Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa comunidade de casinhas aqui na Flórida. Gente, olha que casinhas mais maravilhosas. Você acredita que tem brasileiros que falam que essas casas são comunidades de pobres aqui nos Estados Unidos? Eu moraria em uma mobile home com certeza. Tem umas que são mais velhinhas, outras são mais arrumadas. Mas você que faz o lugar. Tem muitas, muitas maravilhosas. Gente, tem casas dessas aqui que vendem por 40 mil dólares. É muito barato. Eu moraria em uma casa dessa, com certeza. Olha como que é. Olha cada carro que tem nessas garagens, gente. Como que fala que um lugar desse é lugar de pobre? Como que é isso? Me explica. É muito interessante. Eu acho que parece aqueles filmes, aqueles filmes gravados antigamente, que passam aqui nos Estados Unidos, chama Trailer Park. Então, tem essas casinhas. É bem legal. Eu gostaria muito, gente. Olha, de morar em uma casinha dessa. Olha cada carrinho, gente. Até a favela dos Estados Unidos é bonita. Veja bem. Aqui, gente, ó. Pra quem chega aqui nos Estados Unidos com pouco dinheiro, você pode comprar uma casa dessa. Ou você pode alugar uma casa dessa mais barato. Olha que lindo essa casa, gente. Ai, meu Deus do céu. Já quero comprar uma. Tem que trabalhar, juntar dinheiro rapidinho. Você compra uma, gente. Olha que gracinha. Que maravilhosas. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Continua aí assistindo. Deixe seu like. Compartilha. Deixe seu comentário sobre essa curiosidade de casinhas simples aqui dos Estados Unidos. Fiquem aproveitando o vídeo que vai ser rapidinho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.